Por isso digo, te amo Por isso peço perdão Por isso digo, te amo Por isso peço perdão Olá, eu sou Leonardo Lixotti, jornalista, crítico de música e esse é o podcast Uma Conversa sobre Nações, Homens ou Leões. Ao longo de quatro episódios, o podcast se propõe a mergulhar no disco Nações, Homens ou Leões atento a todo o universo que ele toca. Quem está comigo nesse mergulho é a melhor companhia para isso, que é o autor do disco, cantor e compositor César Lacerda. Nesse segundo episódio, a gente vai falar especificamente sobre o primeiro ato do disco, Nações. Se você está chegando aqui agora nesse podcast, eu recomendo que você vá para o primeiro episódio para ouvir tudo o que a gente conversou lá sobre o conceito do disco, a sonoridade do disco, sobre o disco como um todo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber, Nações são grandes, né? Nações é um tema enorme. Do que você queria dar conta nesse primeiro segmento do disco quando você fala de Nações? Porque você está falando do disco, você fala de hoje, né? Você fala de uma perspectiva contemporânea das Nações, você fala do mundo contemporâneo, o seu olhar está sobre o que está acontecendo no mundo hoje. O que está acontecendo no mundo dessa perspectiva das Nações? O que te interessa e o que você quis abarcar nessa primeira parte do disco dedicada a esse tema? Quando eu comecei a imaginar esse disco, eu estava apenas colecionando uma série de interesses e tal. E é interessante hoje, depois de tudo, tentar criar uma elaboração sobre tudo isso, né? Sobre a criação. Bom, dito isso, vamos lá. O que eu penso, assim, de início, para tentar encontrar alguma orientação sobre esse tema, as Nações, sob uma perspectiva da contemporaneidade, é que é preciso, eu penso, que a gente volte uma casa. E tente aí entender qualquer coisa sobre a modernidade ocidental. Eu entendo que esse é um período que fundou bases muito sólidas na estrutura do mundo, né? De como o mundo, a partir daquele momento, passou, por exemplo, a vivenciar e a justificar um processo de racialização na espécie humana. Ou de como foram criadas, assim, tecnologias de opressão. Enfim, de como tudo isso vai dando aí as condições para a formação do mundo que a gente vive hoje, né? E eu dizia, ali no início da nossa conversa, que esse disco se nutriu muito, né? De leituras que eu havia feito sobre temas como da decolonialidade, do antirracismo, anticapitalismo, enfim. E são com esses olhos que eu chego nesse tema, das nações. Ou seja, de alguma forma, eu entendi que as nações modernas serviam de base para muitos dos problemas, dos obstáculos que a gente vive hoje. E eu queria, nesse primeiro momento do disco, comentar e refletir sobre isso. Ou seja, as canções estão reunidas ali a partir dessa reflexão. E bom, o disco abre com uma canção chamada O Sol Que Tudo Sente, uma parceria minha com o grande Ronaldo Bastas. E essa canção que abre o disco, abre comigo e com a minha irmã, Malvina Lacerda, cantando em dueto a frase Nossa Liberdade Vale Tudo, Não Dá Pra Esperar. Nossa Liberdade Vale Tudo, Não Dá Pra Esperar. Esse canto anunciativo, sobretudo sendo ele a primeira coisa a surgir no disco, e sendo cantado com aquela firmeza, bom, esse canto chama atenção para o fato de que ali, a liberdade surge cantada em língua portuguesa por brasileiros, e, enfim, isso orienta para onde a seta dessa canção aponta. Como você disse na sua pergunta, nações são muitas coisas, mas eu queria começar esse disco redimensionando essa questão para dentro do Brasil. Era importante para mim abrir esse disco celebrando e também problematizando uma dimensão da vida que aqui nesse país foi constantemente alvo de sequestros, no sentido de que a liberdade aqui no Brasil é um ativo exclusivo de um grupo e não uma garantia, assim, que abraça toda a sociedade. Recentemente, eu ouvi o historiador e compositor Luiz Antônio Simas dizer algo que faz muito sentido para mim, de que aqui no Brasil o Estado se forma antes da nação, no sentido de que as estruturas repressivas para o estabelecimento das normas impostas pelo Estado agiam muito antes de haver aqui um sentimento nacional. Portanto, o que se canta aqui é sobre uma questão fundadora do Brasil. Ou seja, de um lado, se tem uma elite violenta e opressora, dona dos instrumentos de repressão e de exploração, e do outro lado, um grupo grande vivendo sob o impacto disso, mas também conseguindo estabelecer limites. E a música, a dança, são coisas que surgem aí. O samba, o funk, o rap, o baião. Enfim, são coisas como que esses bolsões de resistência, né? O Sol Que Tudo Sente é uma canção que nos relembra que aqui, apesar de tudo, a gente canta e dança. E são esses elementos que nos colocam como que dentro, que nos circunscrevem dentro de uma ideia de cidadania. Vem debaixo do barro do chão. É interessante que você fala desse trajeto que a canção faz. Ela abre com essa defesa da liberdade e depois vai se depurando que liberdade se fala. Nos primeiros segundos, no momento em que se afirma esse canto seu e da sua irmã, vem com uma energia, e com uma força, daqueles sambas afirmativos do Gonzaguinha, sabe? Aquele negócio bem assim... Eu acredito é na rapaziada. E bem, assim, solar, no sentido de querer dizer alguma coisa, como se fosse o início de um samba-enredo, de maneira muito conclamatória. Ela vai se desenvolvendo com um certo lugar de conforto musical, de dança, né? Como você falou, do Marcos Valle, do Guilherme Arante, sabe? Essa coisa confortável, mas, ao mesmo tempo, ela está trabalhando com um estranhamento sobretudo rítmico e melódico. Ela coloca ali obstáculos, coloca tensões rítmicas e melódicas que não são desse universo, que não são desse universo do conforto. Essa forma pura que aparece esse grito inicial ali, ele é, ó, mas a liberdade não é exatamente assim, não é exatamente essa, é muito mais fundo do que isso. Como é que se relaciona o arranjo, no caso especificamente dessa, o Sol Que Tudo Sente, com o arranjo com a letra dela? Então, essa foi a primeira música que eu compus para esse disco. E ela é uma música, assim, esquemática, porque eu fui, fui fazendo ela toda na minha cabeça, assim, digo, o desenho da forma dela, eu fui fazendo aquilo tudo antes de, propriamente, ir para o piano e compor a música, sabe? E logo no início, quando eu comecei a pensar em fazer um disco novo, eu queria fazer uma música, assim, que apontasse para esse lugar festivo, dançante, enfim, eu compus a música e dali a um tempo eu mandei para o Ronaldo e a gente conversou sobre, eu falei para ele sobre esse meu desejo, já, de fazer um disco que apontasse para certas coisas, enfim. E aí ele me mandou essa letra e é incrível como o Ronaldo sacou tudo, mas é que essa letra, ela, assim, ela já anuncia, né, um sentimento do disco, assim, de falar de temas mais espinhosos, mas ao mesmo tempo essa coisa de desejar achar saídas. E tem uma franqueza, assim, tão grande, né, que é mesmo próprio, assim, desse repertório nacional que é todo construído em cima desse lugar absolutamente instável, né, dessa desumanização, ou seja, uma música que contém, assim, essas dimensões de dor e de alegria muito evidentes, que refletem mesmo, assim, o fato de que o povo aqui do Brasil viveu e vive sob ataque, né, mas ainda assim conseguiu atravessar tudo isso com uma alegria transcendente, né, e eu acho que é mesmo isso que tá ali naquela canção, sabe, você me perguntava sobre esses aspectos de arranjo, de letra, e eu acho que essa coisa que tá expressa ali, essa dualidade, esse confronto, esse choque, até mesmo de um certo idealismo. Mas, bom, nessa faixa eu faço um dueto com a minha irmã, né, Malvina Lacerda, e Malvina é a irmã mais velha, eu sou caçula, e lá em casa todo mundo virou músico, né, minha mãe é pianista e os filhos todos se tornaram músicos. Malvina, desde criança, ela sempre apresentou esses talentos, assim, de performance muito evidentes e muito já elaborado, sabe, desde muito cedo ela tinha, assim, uma coisa que encantava as pessoas por conta da voz dela, que sempre foi muito bonita, muito afinada, enfim, mas aí os anos se passaram e eu comecei a gravar os meus discos e eu e Malvina, a gente nunca conseguiu registrar o nosso encontro musical em disco, digo assim, nunca pintou a oportunidade, o momento, a canção, e lá no primeiro disco, o meu primeiro disco, o meu outro irmão, o Rodrigo, ele já tinha participado ele tocou piano em uma faixa, herói, fez arranjo de cordas para o porquê da voz, mas eu senti essa dívida, assim, comigo mesmo, sabe, esse desejo de que Malvina participasse em algum momento da minha discografia, e o momento foi esse agora, é interessante porque nessa faixa, eu e Malvina, por conta da pandemia e pelo fato da gente morar em cidades diferentes, a gente gravou separados, mas é bonito como parece que a gente estava ali junto no estúdio, né, as vozes estão timbrando, é bem massa, e a gente gravou um coro, tipo, nessa faixa, a gente deve ter gravado umas 20 vozes, e o resultado me deixa, assim, cheio de orgulho, né, eu e a minha irmãzinha ali, cantando bonito, eu gosto. A canção seguinte, Parque das Nações, né, a segunda canção do disco, é uma canção sobre sentido, sobre identidade, sobre exílio, e sobre desexílio, né, esse conceito que vocês lançam ali, é uma parceria com o Luca Argel, não é isso? É esse conceito que vocês lançam ali, do desexílio, eu queria que você falasse um pouco desse estranhamento de si e do mundo que aparece nessa canção, e falasse também da presença da Aline Frazão, que acho que entra com o seu sotaque, sotaque, aliás, é até uma palavra que aparece na letra, né, o sotaque dela remete a esse nosso exílio mais profundo, que é essa origem comum nossa, da Aline, da nação brasileira, Angola, isso tudo se costura ali nessa canção sobre identidade, de alguma maneira, a partir do seu lugar, né, fala disso tudo, desse estranhamento, dessa busca de lugar. Parque das Nações é um bairro em Lisboa, e durante, assim, mais ou menos a primeira metade do período em que eu estive lá, eu fiquei hospedado num apartamento nesse bairro, e esse bairro, ele fica, assim, um pouco afastado daquele centro antigo de Lisboa, ele é um bairro novo, com uma estética, assim, bastante contemporânea, e ele foi construído para sediar um evento, a Expo 98, e tem uma coisa curiosa, que o tema dessa edição era assim, os oceanos, um patrimônio para o futuro, e o propósito ali era o de comemorar os 500 anos do que eles chamam de descobrimentos portugueses. Tudo isso sempre me intrigou, primeiro, porque sim, os oceanos são, é claro, um importantíssimo patrimônio para o futuro. No entanto, quando a gente pensa no passado, essa afirmação realizada por essa nação no contexto desse evento ganha uma dimensão de tragédia, pelo fato de que, através desses oceanos, empreendeu-se um esquema gigantesco de comércio de pessoas que até hoje tem efeitos drásticos sobre o mundo. mas o fato é que esse período que eu fiquei ali foi um período criativo importante e eu registrava no iPhone essas ideias de composições que eu ia fazendo. E o gravador do telefone, sempre que você registra uma gravação ali, ele salva essa gravação com a localização de onde você está. Então, as minhas gravações ficavam assim, Parque das Nações 1, Parque das Nações 2, e uma dessas músicas eu mandei para o Luca Argel, que é brasileiro, mas vive já há algum tempo em Portugal, e o Luca é um grande poeta, é um baita cantor e compositor, inclusive, ouçam o novo disco dele, Samba de Guerrilha, é uma pérola. Há muito tempo nas águas da Guanabara Mas aí, quando chegou a letra do Luca, e essa foi a nossa primeira parceria no disco São 3, eu fiquei muito emocionado porque o Luca havia colocado na letra muito do que eu sentia a respeito do simbolismo por trás da arquitetura daquele bairro A Beira Tejo. E no contexto do disco, se a primeira canção fala sobre uma questão do Brasil, na segunda, o Atlântico Negro surge através dessa personagem exilada, que quando eu ouvia falar, assim, na minha cabeça, eu ouvi um sotaque angolano, e eu convidei a Aline Frazão para cantar comigo. E daí, cantar essa canção juntos, realizar essa ponte Brasil-Angola, foi uma realização de grande emoção para mim. Tem algo ali de profundamente familiar quando se está entre angolanos e moçambicanos, enfim, parece que algo dessas nações só se realiza quando a gente se junta, quando a gente se abraça. essa coisa da colonização, como que isso tudo ainda resiste, que foi que o mundo herdou disso? Bom, eu acho que tudo isso são assuntos que orbitam essa canção, sabe? O que eu estou tentando dizer é que é importante pensar na máquina colonizadora, e sobretudo pensá-la como a estrutura que empreendeu as bases para se instituir um capitalismo exploratório. E eu penso que hoje, se a Europa tem diante de si essa questão das migrações, dos exilados do clima, se o mundo vive uma reconfiguração dos nacionalismos, essa coisa do acirramento das fronteiras e tal, isso tudo é uma colheita, o resultado desse processo. E eu penso que quando o Luca escreve sobre os des-exilados, ele está mirando nisso, sabe? Nessa reorganização do mundo. Inclusive, esse prefixo, des, tem duas possibilidades de entendimento. Uma que significaria negação, como no caso de desordem, por exemplo, mas também existe um outro significado que é o de intensidade. E aí, nesse aspecto, o des-exilado, diferentemente da acepção de negação, que colocaria essa pessoa numa posição de retornado, no caso da intensidade, o que está posto aí é um deslugar, sabe? Ou seja, essa pessoa perdeu uma identificação nesse trânsito. Ela já não é nem mais a sua origem, tampouco ela é o seu destino. E aí, fazendo um exercício de futurologia, é interessante pensar que com o crescimento do volume de pessoas assim no mundo, num processo de desidentificação, as nações vão perdendo o sentido de cola que elas têm, sabe? Uma coisa assim. E as pessoas vão ganhando elas mesmas, por elas mesmas, uma forma complexa assim, de pessoa-nação, sabe? Ou seja, as próprias pessoas são elas mesmas as suas próprias nações. Esse exercício de futurologia que você fala, essa projeção, na verdade, isso está meio servindo de base para o disco, não a futurologia, mas uma tentativa de ordenação, de outra ordenação possível. A canção seguinte do disco, Me Diz Por Que Brigamos, ela localiza o amor nesse desejo de ordenação, tem aquela coisa de o rastro do impossível no mundo chato, esse desejo de reordenar o mundo e o amor estando colocado aí. Tem um negócio dos obstáculos do ritmo que tem um pulso muito marcado no piano, tem assim, um, dois, um, assim, muito marcado no piano esse pulso central da música e a melodia se estrutura sobre isso, mas o beat tem uma coisa errática, mas a pergunta que eu queria sintetizar a respeito dessa canção que passa por isso tudo é por que que ainda é possível escrever uma canção que vai no seu final, o objetivo final dela é dizer te amo. Você sabe que eu tenho pensado nisso, assim, ultimamente, nessa coisa de que no meu repertório de canções, inclusive, isso também vai passar, é uma dessas canções, assim, que podem ser percebidas tanto como canção romântica, né, mas também como canção, assim, sei lá, de protesto, pode ser inclusive filosófico existencial, né, isso também vai passar, pode jogar pra esse lado, né. Vou te contar que tudo um dia vai passar essa falta de dinheiro essa crise esse governo mas antes de falar sobre o eu te amo, eu queria tentar elaborar sobre o porquê dessa canção estar dentro desse eixo, né, nações. Bom, quando eu fui pra Portugal, eu saí daqui do Brasil com dois livros, o Memórias da Plantação, que é um livro da Grada Quilomba, uma artista interdisciplinar portuguesa, e Ideias pra Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Nesse livro, o Ailton faz, assim, uma crítica à ideia, ao conceito mesmo de humanidade. Ele se pergunta ali se por trás dessa ideia de um organismo universal, digamos, se na verdade o que se encontraria seria uma série de estruturas de violência e de devastação. Ele, inclusive, faz uma pergunta interessante, que é como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do exercício de ser, que é, assim, uma percepção muito aguda da nossa condição dentro desse planeta. Bom, ali no livro ele vai desenvolvendo essa problematização a respeito de um conjunto universal de humanos sob esse guarda-chuva conceitual da humanidade. Num determinado ponto, ele traz essa percepção de que há nesse momento uma espécie de guerra sendo travada entre a Terra e a humanidade. A Terra, assim, como o organismo vivo e a humanidade como uma espécie de instituição, digamos. E é nessa perspectiva que ele vai falar dos povos originários como um grupo exterior à humanidade, no sentido de que essas instituições multilaterais, como o Banco Mundial, a ONU, a Unesco, são como que grupos aliados da humanidade e que estão, assim, dedicados à manutenção de um formato de ideias sobre o que é o planeta, né? E de que modo que o planeta deve caber dentro dessa formatação de ideias de civilização e que, portanto, tudo isso que é exterior, a civilização deve ser banido dela. É daí, por exemplo, que nascem essas cruzadas contra os pagãos, os selvagens, os outros, né? Essa canção, para voltar para ela, o assunto dela, Me Diz Por Que Brigamos, é, assim, um questionamento, né? Sobre a origem do desentendimento, ou seja, passa um pouco por tentar entender o porquê da guerra. Eu digo, assim, a sua motivação primeira, né? Que, via de regra, passa por essa necessidade de acessar uma condição de brutalidade a fim de igualar o que é diferente. A guerra é, assim, um instrumento de homogeneização, né? Ou seja, é um pouco sobre o que o Krenak dizia, essa necessidade de linearizar o mundo e as pessoas do mundo, todo mundo, precisa ser igual. Na verdade, é óbvio, é o oposto, né? A gente precisa ser diferente e aceitar essas muitas diferenças. E eu falava da canção Isso Também Vai Passar por isso, porque me diz por que brigamos no contexto do disco ganha, sim, um outro significado que não o de canção de amor romântico, eu penso. Então, eu acho que o Eu Te Amo aqui, ele caminha na direção de tentar buscar uma dimensão do amor como esse sentimento que possa vir a resolver alguns dos problemas do mundo. O amor na sua dimensão de solidariedade ou, como bem disse Bethânia recentemente, de misericórdia. Eu quero vacina, respeito, verdade e misericórdia. Esses temas todos, né? De solidariedade, perdão, misericórdia, tudo isso perpassa, assim, a forma como se estrutura o pensamento cristão, mas aqui também, nessa canção, eu quero recuperar o amor na sua perspectiva, na sua identidade revolucionária. O amor é um sonho Uma poeira Que se espraia Se não guardamos Com muito zelo A sua cura Marcelo e Uca, na última entrevista que eu fiz com ele, quando ele lançou o seu último disco, ele falou, sei disso que eu estava relendo isso outro dia, que ele falou que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o medo. Eu lembro da canção do Chico, né? As caravanas que fala Filha do medo, a raiva é a mãe da covardia. Ou seja, o amor não é o contrário da raiva, né? O amor é o contrário do medo que é a mãe da raiva. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe É incrível isso, E quando você falou dessa coisa do amor nessa dimensão, na hora me veio essa ideia do amor como o oposto do medo. E eu acho que isso conversa diretamente com esse amor que você está falando aí, né? A última canção desse segmento, né? Parece Pouco, é a canção que está mais próxima desse... de um universo que você procurou se aproximar ali no tudo, 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 né? Você está em outro lugar, obviamente, mas é a canção mais próxima disso, de um reggae pop, do melim, do fofoque Ana Vitória, ou mesmo experiências mais populares assim, do sertanejo, do pagode, nos momentos em que elas têm crossovers com esses gêneros, né? Pop e reggae, assim. No que esse universo te interessa, assim? E que papel esse universo que eu estou falando desse tipo de canção, desse tipo de comunicação, assim, uma canção que fala, que usa uma imagem como a coisa da tampa do Tupperware, sacou? E que você não encontra a tampa do Tupperware, nenhuma tampa do Tupperware se encaixa. Que papel essa canção cumpre no disco, assim, o que esse universo te interessa? E, sobretudo, que papel que ela cumpre nesse lugar? Como você estava falando na canção anterior, me diz por que brigamos. Por que essa canção está colocada nesse lugar, no disco, no lugar sob o guarda-chuva das nações? Tudo, 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 tudo é um disco de 2017 que, naquele ano, eu vislumbrava a possibilidade de fazer um disco que se posicionasse simbólica e esteticamente ao centro dos problemas nacionais. No entanto, algo desse desejo migrou de posição e isso, eu penso, está impresso ali nesse novo disco. Nas escolhas dele, na sonoridade, na música e também no discurso. Mas, talvez, parece pouco, por ser essa canção mais declaradamente pop do disco, te relembre flertes que eu pratiquei nesse meu momento anterior. Mas, é interessante se olhar para isso porque tem uma coisa aí nessa canção que explicitamente existe nela um desejo de conciliação. E é importante a gente ter em mente que essa também é uma dimensão da política, ou seja, nem sempre existem condições para um rompimento. Botas para os dias de chuva óculos para os dias de sol para perto para longe lápis, caderneta, jornais... É importante falar sobre a participação da Xênia França cantando comigo. O nosso dueto me enche de uma felicidade muito especial. Xênia é uma grande cantora e conseguiu transportar a canção para um ambiente incrível. Eu tenho para mim que a Xênia como que condensa na sua personalidade o resultado de um momento político no Brasil onde se conseguiu finalmente iniciar um processo de reparação histórica. E a partir desse movimento o resultado foi profundo dentro da sociedade. a Xênia como que carrega a beleza desse momento no sentido de que a sociedade brasileira finalmente conseguiu vislumbrar mesmo que por uma fresta a ideia de uma igualdade. Vestir a própria pele cai também Mas parece pouco é uma canção que fala sobre consumo essa coisa implacável do consumo do quanto a gente está metido nisso essa coisa de associar a nossa felicidade a nossa sensação de plenitude na vida ao consumo. É curioso porque a gente vive essa fase ultra radical do capitalismo onde tudo de fato virou mercadoria inclusive a própria consciência que é esse estágio seguinte da coisa depois de venderem o corpo agora vendem a consciência os donos do mundo estão investindo nessa alegoria de um capitalismo soft um capitalismo verde e aí com isso eles estão tentando convencer a gente inclusive muitas vezes conseguindo sobre a existência de um consumo que é consciente e é louco como esse troço migrou para a política porque hoje o campo progressista ele vem sendo seduzido por essas ideias essa fetichização da consciência e poxa a gente deveria aderir a ideias de que o problema está no consumo né não e não nessa suposta falta de consciência na hora do consumo quer dizer é claro que comprar um produto que as diversas cadeias de produção se preocuparam com o impacto daquilo na natureza é óbvio que isso tem uma importância e eu não estou falando disso o que eu estou colocando aqui como crítica é essa regulação a respeito do bem e do mal através do poder de compra ou seja só faz bem para o mundo quem pode comprar o bem enfim complicado né eu tenho para mim que o grande problema é esse projeto de desigualdade e em alguma medida essa canção toca nisso quando o Luca fala vestir a própria pele faz tão bem e a dos outros também eu acho que ele está investigando esse negócio de como que a gente vai lidar num momento tão radical como esse com esse problema das distâncias as distâncias econômicas a gente vai seguir impondo a pobreza reguladores como de consciência poxa você acabou de ouvir então agora o segundo episódio do podcast uma conversa sobre nações homens ou leões e no próximo episódio a gente vai falar do segundo ato do disco homens então espero você tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto